Seguimos para a próxima rúbrica das segundas-feiras, a matemática ao seu encontro. Professor Ricardo Teixeira, boa tarde, bem-vindo a este espaço quinzenal. Hoje vai continuar-nos a trazer-nos novidades da oficina de formação, neste caso a matemática, passo a passo. Boa tarde, Vera. Boa tarde aos nossos telespectadores. Hoje retomamos o tema da última rúbrica. Vamos continuar a falar do projeto ProfDAIA, um projeto que é parte integrante do programa ProSuccesso, da Secretaria Regional da Educação e Cultura do Governo dos Açores. E venho falar precisamente, como a Vera referiu, da oficina matemática passo a passo, que é a oficina que articula a componente científica e didática do projeto. Em setembro de 2015, quando o projeto foi lançado, a ideia era constituir um grupo de professores qualificados na superação e gestão das dificuldades de aprendizagem. O DA vem daí, dificuldades de aprendizagem. E desde então temos feito um trabalho minucioso. O ano no leitivo passado tivemos como ano de incidência o primeiro ano de escolaridade e este ano no leitivo estamos no segundo ano de escolaridade, mas continuamos a dar acompanhamento também ao primeiro ano de escolaridade. Este projeto também só tem o impacto que tem devido a todo o trabalho colaborativo com os professores titulares de turma, do primeiro ano e do segundo ano, e também o facto de seguir um conjunto de princípios orientadores, que falámos já há duas semanas, e um deles é a abordagem CPA. Trabalhar os temas matemáticos partindo do concreto, de modo que a criança possa experienciar os diferentes conceitos. E nesse sentido surgem diferentes recursos didáticos para que as crianças possam explorar precisamente os conceitos matemáticos. Nem mais. E estão a ser criados centros de recursos em todas as escolas para que esses recursos possam ficar disponíveis não só este ano, mas nos anos seguintes para os professores titulares. Com isso, se calhar uma boa ideia é mostrar o primeiro conjunto de imagens onde vemos uma mostra de materiais do projeto Prof.DAEA no âmbito do primeiro Congresso Internacional Interdisciplinar da Criança e do Adolescente, que decorreu em outubro do ano passado e que foi divulgado aqui no programa. E por ocasião desse encontro, um grupo de Prof.DAEA mostrou alguns dos materiais que desenvolveu para o projeto e penso que seria uma boa ideia vermos alguns desses materiais. Avançamos então para o primeiro bloco de imagens, onde teremos a noção desse conjunto de recursos didáticos que está a ser desenvolvido no âmbito desta oficina, que são trabalhos que são criados pelos próprios professores. Exatamente. Seguem as metodologias do nosso projeto, são desenvolvidos pelos professores e depois, com a colaboração dos titulares, são replicados para as diferentes turmas. Temos aqui a mesa com os materiais da EBS do Nordeste. Aliás, devo dizer, aproveito aqui para referir que os resultados estão sendo muito positivos, desde logo na EBS do Nordeste, mas podemos ir de uma maneira geral para outra ponta da ilha, EBI, dos Jinetes, ou um pouco por todos os Açores, os resultados estão a ser muito bons na redução de insuficientes, bastante significativo e também no aumento da nota muito bom. Temos aqui, continuação, agora temos os materiais da EBI da Maia. Ao centro, o triângulo da adição e subtração, os triângulos azuis que fizeram muito sucesso e que ajudam a estabelecer os factos da adição e da subtração no âmbito do calco mental. Na próxima imagem, vemos a mesa da EBI da Lagoa. Do lado, estou a segurar ali, do lado esquerdo, os sapos que fizeram muito sucesso no primeiro ano de escolaridade, no âmbito das composições do 10. Passamos para a próxima imagem. Agora temos a mesa da EBI Roberto Ivins. Também já desenvolveram um conjunto de materiais que vou falar mais à frente. Depois segue-se a EBI dos Arrifes. Este é um dispositivo que eu mostrei há duas semanas. Foi desenvolvido pelos colegas da EBI dos Arrifes e foi replicado em todas as escolas dos Açores. É um dispositivo em madeira. Contou com a colaboração de vários carpinteiros dos Açores para podermos ter esse material na sala de aula. Segue-se três fotos. A primeira da EBI Canta Maia, a próxima da EBI S da Povoação e a próxima da EBI da Ribeira Grande. E aí nas três fotos já estou a segurar uns copos que também fizeram muito sucesso. São os copos para trabalhar as ordens numéricas e que também estão espalhados por todas as escolas dos Açores. Como eu disse, a Vera, muito concreto. Tudo muito concreto para a criança experienciar e perceber os conceitos, manipulando os objetos, antes de, então, obviamente, promover a abstração, que também é importante. E com materiais simples que facilmente são manuseáveis pelos mais novos para terem essas noções. Exatamente. Simples, apelativos, mas com um grande conteúdo e um grande apelo didático e científico. Eu, há duas semanas, falei de algum trabalho que está a ser desenvolvido no âmbito da adição e da subtração e das estratégias de cálculo e hoje resolvi trazer o trabalho que também está a ser desenvolvido para as outras duas operações, para a multiplicação e para a divisão e para as estratégias de cálculo. Temos o próximo conjunto de imagens que podemos mostrar aos nossos telespectadores. Começamos pelo trabalho desenvolvido pela EBI da Angra do Heroísmo e a EBI Francisco Ferreira Drummond, um trabalho muito interessante que as colegas prof. da IA desenvolveram para explorar o sentido combinatório da multiplicação. Aqui, basicamente, a ideia de combinar peças de roupa e saber quantas combinações diferentes temos. Um problema da vida real, Vera. Sobretudo para as meninas. Exatamente. Aqui, para os golosos, temos combinação dos sabores de gelado e da base do gelado, também das mesmas colegas. Passamos para o próximo exemplo. Aqui é um trabalho muito meticuloso no quadro, também de exploração do sentido combinatório. Através da tabela dupla entrada, através dos diagramas de árvore, este exemplo vem da EBI da Horta. Passamos para o próximo exemplo, onde temos, agora, vemos ali no canto superior esquerdo, peço desculpa, no canto superior esquerdo, ali os meninos todos bem alinhados, a formar grupos e, mais abaixo, vemos o desenho no quadro, exatamente o pictórico dessa situação. Aqui estamos a explorar o outro sentido da multiplicação, que é o sentido aditivo. Quando eu estou a adicionar várias parcelas, todas elas iguais, eu, por uma economia de pensamento, uso a multiplicação. E é essa a ideia que transmitimos às crianças. De resto, no resto das várias imagens, vemos, como também aqui, malhas retangulares, são grelhas em que se trabalha a propriedade comutativa. A imagem anterior era da EBI da Ribeira Grande, esta é da EBI das Capelas, onde se trabalhou também, de uma maneira muito interessante, o concreto. Lançava-se os dados e as crianças tinham que formar grelhas, elas próprias, com um certo número de linhas e cunas. Aqui exploramos as janelas, as portas. Esta imagem é da EBS Mãozinho da Silveira, na Ilha do Corvo, onde todos os objetos à nossa volta foram alvo de exploração para se trabalhar. Neste caso, temos uma grelha 4x4, quatro linhas, quatro colunas, e assim se trabalha a multiplicação com o que está ao nosso redor. Aqui exemplos da EBS das Velas e da EBS da Calheita, de São Jorge, onde se trabalha também arrumações retangulares com materiais diversos. Manipula-se muitos objetos para que a criança perceba a ideia central dos diferentes conceitos. Aqui temos uma partilha da EBI dos Ginetes. A ideia partiu da EBI Roberto Ivins. É o quadro da multiplicação e permite trabalhar, por exemplo, a diferença entre uma expressão 2x3 e 3x2. Ou seja, entre dois grupos de três elementos ou três grupos de dois elementos. Isso é interessante e joga com a propriedade comutativa. Mais exemplos do mesmo dispositivo, do quadro da multiplicação, agora da EBI das Capelas, e que trabalha o mesmo conceito. Portanto, qual é a diferença entre 2x3 e 3x2? A criança coloca pauzinhos de gelado em copos ou aqui, neste caso, em algibeiras, e vai vendo quantas algibeiras precisam, quantos pauzinhos de gelado precisam, e trabalha em contexto este conceito muito importante da multiplicação. Tudo serve até trabalhar o mesmo tipo de dispositivo, mas no chão. Este é o exemplo que vem da EBI da Horta, também muito interessante, do lado esquerdo mais concreto, do lado direito já mais pictórico, também é interessante fazer essa abordagem CPA. Na próxima imagem, vemos jogos. Muitos jogos têm sido feitos nas diferentes escolas. Esta é uma partilha que vem da EBI da Vila do Topo, para trabalhar as tabuadas. Muitos materiais diferentes têm sido usados. E que temos em casa. E que temos em casa. Aqui são os famosos círculos da multiplicação. Foram desenvolvidos numa primeira fase pela EBI Roberto Ivins. Vemos aqui já fotos da EBI da Madalena, da EBS da Madalena, da EBS das Velas, e, portanto, um pouco por todos os Açores, das Flores, da Santa Maria, os diferentes dispositivos são replicados. Estes dois últimos são da EBI, EBS Tomás de Borba. Este é o Quantos Queres da multiplicação que fez-me de sucesso. Ali a imagem era da EBS da Graciosa. Este dispositivo é o tabuleiro da multiplicação e divisão que permite trabalhar a relação entre a multiplicação e a divisão e os dois sentidos da divisão. Vem novamente, sendo em madeira, vem novamente da EBI dos Arrifes. Agora, um dispositivo que segue o mesmo tipo de dinâmica, mas com caixinhas de plástico e com laranjas, materiais apelativos, da EBS Tomás de Borba. No próximo exemplo, vemos o famoso triângulo da multiplicação e divisão, agora verde, que também estimulou o cálculo mental da EBI de Rapo de Peixe. E continuamos a mostrar mais exemplos. Também o trabalho nos quadros interativos tem sido muito importante. Este é um exemplo da EBI Ponta Garça. O próximo será da EBI de Água de Pau, em que trabalhamos os conteúdos em fichas de trabalho, mas através do quadro interativo. Podemos ver a próxima imagem. Também, exatamente. e agora aqui temos o trabalho sistemático e meticuloso nos cadernos dos alunos. Esta partilha vem da EBI da Praia da Vitória. Muitos materiais têm sido criados. Estes são os fichas autocorrectivos das três escolas do Pico, da Madalena, de São Roque do Pico e das Lares do Pico, que estão a desenvolver, com base nos vários temas, fichas autocorrectivos. e chegamos ao momento de apresentar o famoso truque que tinha ficado prometido há duas semanas e que se baseia no material que foi disponibilizado pela equipa da Tomás de Borba e dos Biscoitos, que desenvolve as aventuras do Tomás. O Tomás é um touro. São as mascotes? É das mascotes, exatamente. E o seu amigo Bisco Mato, que é dos Biscoitos, e desenvolve um conjunto de aventuras temáticas sobre os vários temas abordados ao longo do ano leitivo. No contexto da última aventura, posso mostrar as imagens. Aqui estão os dois amigos. Do lado esquerdo temos o Tomás, do lado direito temos o Bisco Mato e vão ao Circo Matemática. Aqui, numa referência à iniciativa da Associação Ludos, uma das maiores associações em Portugal que trabalham a matemática recreativa. Aqui temos o GolfiMato da EBS das Velas, também tem a sua coleção de materiais didáticos e de slides e vai fazer um truque. E aqui, vou exemplificar aos nossos telespectadores como é que se faz este truque. É um truque como se baseia em matemática nunca falha, Vera. Portanto, é 100% fiável e podemos sempre impressionar lá em casa os nossos familiares. Já estou curiosa. Vamos a isso. Portanto, o que nós precisamos, vemos na próxima imagem, é de uma tabela 4x4 com os números assim representados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Pela sequência normal. Pela sequência do 1 ao 16. E agora, nós podemos vestir uma roupa de mágico, pôr um chapéu de mágico, virar as costas para essa tabela que pode estar numa folha de papel e pedir a um grupo de familiares para fazer uma série de passos. Então, o que é que nós pedimos? Sempre de costas viradas para o papel, portanto, nós não vamos ver o que vai ser feito no papel, começamos por pedir para um familiar escolher um número, um número ou acaso. Serve qualquer um. Eu, por exemplo, escolhi o 7, é o número da sorte, já aqui falamos no 7, e depois é solicitado que se elimine todos os números que estão na mesma linha e na mesma coluna. Vemos isso na próxima imagem, portanto, eliminamos todos os números que estão na mesma linha e na mesma coluna. E agora, solicita-se ao familiar que escolha um novo número que não esteja nas linhas que foram eliminadas e colunas, portanto, e aqui escolhi o 3, agora o número de azar, mas podia ser qualquer outro, podia ser qualquer outro, Vera. E, novamente, pede-se para eliminar os restantes que estão na mesma linha e na mesma coluna e solicita-se a escolha do mais um número. Aqui vamos para, agora foi o 12, elimina-se todos que estão na mesma linha e coluna do 12, e, por fim, vai sobrar um número que também é selecionado. Vemos na próxima imagem os 4 números selecionados. Depois pedimos ao familiar para adicionar os 4 números. Aqui vemos na próxima imagem, sempre de costas, portanto, nós não vemos nada disso. E, depois, simulamos um passo de mágica e tentamos adivinhar e dizemos que a soma obtida é 34. Porquê? Porque, fazendo, seguindo estes passos todos, dá sempre 34 o resultado. Quaisquer que sejam os números que a gente escolha. O resultado final. É sempre 34. Isso tem a ver com outro conceito que já exploramos aqui no programa. São os quadrados mágicos. Um quadrado mágico é uma tabela de números em que, se eu adicionar linhas, colunas e diagonais, obtém sempre o mesmo valor. E o quadrado mágico da ordem 4 tem soma mágica 34. E, portanto, consegue-se com esse tipo de jogo que o resultado seja sempre 34. Quaisquer que sejam os números, eu podia ter começado com outro número qualquer, desde que nós vamos sempre iluminando linhas e colunas e, no fim, obtemos sempre 4 números, se o adicionarmos é sempre 34. E tornamos-nos assim uns mágicos lá em casa. E impressionamos os nossos familiares. Relembramos também a página no Facebook, estamos na reta final para sugestões para esta rúbrica. Sim, nós aguardamos sugestões dos nossos telespectadores de vários temas que querem ver abordados aqui no programa, nomeadamente o artesanato, que é um tema que temos tentado abordar em várias edições e vamos continuar a abordar temas do artesanato. Vamos continuar nas próximas rúbricas a mostrar mais alguns looks. Aguardamos, por isso, então, pela próxima rúbrica dentro de 15 dias. Uma boa tarde para si. Obrigada, professores. Obrigada. Estaremos de regresso à sua companhia e não dentro de 15 dias, mas já amanhã às 5. Contamos consigo desse lado. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.